Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Tem inimigos aqui A mais um vídeo de Fallout New Vegas Lembrando que eu estou jogando a versão de... Deixa eu colocar mais coisa aqui pra ele Lembrando que eu estou jogando a versão de... Olha, ele está jogando... Usando o traje E ele não está usando mais nada Tá, estou jogando a versão de PC Mas também tem para Xbox 360 Play 3 Deixa eu passar aqui pra ele Vou passar essa dinamite aqui pra ele Essa escopeta comum Passar a escopeta comum É porque eu tenho que ter uma arma de cada... Essas granadas aqui, eu vou passar pra ele também Porque eu tenho que ter uma arma de cada... De cada calibre, né? Que vai acabando os calibres e... Enfim Acho que vocês entenderam Tipo, eu tenho uma metralhadora 10mm Aqui tinha que estar separado bonitinho, né? Por calibre Ele está uma bagunça aqui Passar esses mísseis aqui pra ele também Uma pistola Posso passar pra ele, né? 9mm Plasma Essas coisas de plasma Eu vou tudo passar pra ele Pistola de 10mm Eu vou ficar com essa pistola Um revolver 357 Tem uma repetidora cowboy Eu vou dar essa repetidora pra ele E vou ficar com esse revolver Os dois são 357, né? Ó, tem um 556 aqui Esse rifle eu vou passar também Porque eu passei a granada Eu vou passar o rifle Ó, esse rifle aqui É 556 E esse daqui Só que esse rifle de serviço aqui Meu tá ruim Eu vou passar esse rifle aqui pra ele Esse varmint Mesmo assim Metralhadora Armas brancas Diálogo Eu vou passar isso aqui pra ele também Cantina O que isso aqui faz? Que eu não sei Toda hora ele fica tomando Essa Esse negócio aqui Enfim Vamos lá Vamos explorar o próximo Que nós já limpamos, né? Vamos esperar O mapa monte Acho que daqui Não, aqui é Aqui eu acho que é Vamos tentar De novo Nesse cânion aqui Por print Só que eu vou pro outro lado agora Que esse cânion Se eu não me engano É onde que tá os cãs Só que agora eu vou pro Por aqui, ó Por esse lado Vamos ver se eu consigo alcançar Esse cânion Caramba, eu não liguei o ventilador antes de começar a gravar E me arrependi Está bom Quero saber como que Faz pra chegar nesse cânion Deixa eu ver Aqui eu tô numa estradinha, né? Ela faz uma voltinha aqui Então eu vou seguir ela Que eu acho que vai dar lá, né? Na entrada desse cânion Olha os Cenário Se fazendo aqui Aqui tem um cinema aqui Olha Os desenvolvedores Não vai fazer um Um local por fazer, né? Alguma coisa eles tem que colocar, né? Ou não vai colocar nada Serião? Tá bom Não colocou nada Vamos seguir aqui a Deixa eu colocar a Aqui deixa eu marcar Pronto Bastante inimigos Aqui Deixa eu puxar minha pistola Ui, você é? Nem vou Procurar esses Nesses Gu aí, não Que não tem nada de bom Ah, eu deixei o meu celular Deixei o meu celular aqui Carregando Essa bosta Tocando aqui Enfim Ah, deixa eu ver É pra cá, ó Acho que por aqui eu consigo Chegar lá no cânion Se eu não me engano Aqui é terra dos Dos cãs Eles ficam aqui no cânion Tem alguma coisa aqui dentro Caixa Granada de fragmentação Ó Ó Valeu a pena Valeu a pena Ficar de olho aqui, né? Pra ver se tem mais algum Vai tá fechado aqui Ah, mentira Mentira, né? Filhote de coiote O que que é isso aqui? Ah É gás É É É negócio Lá no same É DLC É DLC Eu descobri Eu descobri Mas é DLC É Não quero fazer DLC agora Quero fazer o jogo base Onde que tá os cãs? Depois eu vou pesquisar na internet Baldur City Deixa eu aproveitar Eu vou vir pra cá Vamos ver se é DLC aqui também Eu acho que é DLC Cinema ao ar livre Tá com cara de DLC Eu jurava que eram os cãs que ficavam ali Gás Nipton Vamos mover pra cá Aí A marcação Se aparecer algum aqui Já damos conta Por que eu não tô com a Com a vida cheia? Inimigos por perto Ô saco É mais trabalho procurar esses inimigos Deixa quieto Vamos seguir aí Recarregar aqui minha Magnum Cinema ao ar livre Deixa eu ver se é DLC aqui O que é isso? Ativar satélite quebrado A sessão da meia noite ainda não começou Isso aqui tá com cara de DLC Tá com muito cara de DLC isso aqui Porque é pertinho aqui da cidade Eu teria visto Pertinho de Nipton Tá então vamos fazer o seguinte Vamos pra Vamos descer aqui pra Vegas Vou pegar essa principal aqui ó E descer Descer não Descer não Subir né Na verdade Só uma força de expressão Por que que miram no Os meus parceiros Deixa eu Deixa eu Marcar Marcar aqui ó Pronto Meu destino Meu destino final né Se acontecer alguma coisa no meio do caminho Obviamente Eu vou explorar né Dá pouco XP Tem inimigo que tava matando que eu tava ganhando Mais de 60 XP Os inimigos iniciais né Acho que essa aqui que é a rodovia principal Não Essa aqui é Olha lá Las Vegas Tem uma placa ali De Jim Aqui tá uma cidade chamada Jim Não lembro O que que é isso aqui Bloqueado É médio Vamos ver se tem alguma coisa boa aqui Epa Vai quebrar Tem que ver onde que compra a grampo Nossa Pera aí Pera aí Pera aí Vamos pegando aqui Escopeta comum Eu vou de box É Não é tanto assim não Parecia que era bastante coisa né Uma lista enorme mas Rádio amador É só isso De boas Nossa Lasgoas Pegando a principal aqui Que que é isso Pera Quem que é que tá atirando Ah os arruaceiros Vambora Arruaceiro já virou Carne de vaca Já Já virou comum Não sei né Essa expressão carne de vaca Ai Maldito Jogando Essa expressão carne de vaca Eu não sei se é regionalismo Mas quer dizer que é comum Pelo menos Pelo menos Vamos ver o que que tem Dinamite Iniciar Steam pack Steam pack é bom Olha o cara de armada Das caravanas Safado Pegou os caras da caravana Eles assaltam né O povo da caravana Bateria de energia É vale alguma coisa Opa medicina hoje Tem links por perto Matou Agora matou Tá Posso dormir agora Beleza Pegaram o povo da caravana aqui Esse coitado Tá trabalhando Cacetete não Cartucho Dinamite Poli de gato Pistola Tampinha Outra aqui Dinheirinho Hidra Pistola Deixa eu Recarregar aqui O que que é aquilo ali Ah é o boi Da caravana Tá morto Eu não tenho nada não Poderia ter alguma coisa ali né Interessante O que é esse caminhão aqui Tombado Meu Deus do céu Não acerta um tiro Deixa eu ver Nada de Só comida Maleta do médico Só comida tem aqui Além da maleta do médico Que é bom Ok vamos seguir aqui Para Vegas Muitas aventuras Aqui no caminho O que que é lá Cruz lá em cima Deixa eu ver aqui Ah é o cemitérico de Spring O vagão de trem aqui O vagão de trem aqui Dá uma olhada Não tem como acessar não Pela escada não Não entra Não entra É só cenário É só cenário É só cenário Beleza Vamos seguir aqui Vamos seguir aqui Para Vegas Ah pessoal Eu tinha Eu instalei um SSD No podrão aqui Aí ele virou Semi podrão Como eu estava explicando E não tinha instalado O drive Da Da placa de vídeo É a placa de vídeo Integrada né Óbvio Mas Eu não tinha instalado O drive De onde os dead Claws vieram Eu posso cuidar O que você já viu A Deathclaw Eles são maiores Que um homem E muito mais E muito mais E mais E E Tem um conjunto Dezinha Dezinha Você tem que ser Apenas 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 Em Apenas Para E eu não Acho que é você Você precisa Dezinha Os líderes A Mother Deathclaw E o Alpha Alpha Apenas 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 E o pack Vai se Apenas 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 A NCR Was using Them to maintain The railways As part Of their sentence I don't know Who screwed up But the Powder Gang is the loose It was one group That attacked us And took our entire Supply of Dynamite Já teve problemas Com O Deathclaw Antes Ah We see them Occasionally But They didn't seem too keen On getting too close To the quarry Not sure If it was the noise Or all the workers I can't believe That an entire pack In the quarry I thought That kind Of bad luck O que só aconteceu em Nova Vegas. Ok. Que lugar é esse? Este é o Sloan, um campo para nós trabalhadores de quarry. O actual quarry, Junction Quarry, está na rua do norte de aqui. A coisa toda é uma operação de NCR. Nós fazemos cimento para o NCR, usando o limestone que nós pesquisamos com dinamite e draglines. 30 trabalhos, mas o dinheiro é bom. Eu gostaria de ter pagado em capas, mas não muitos mercantes gostam de tomar dinheiro de NCR. Tudo está enviado por rail para Boulder City e Hoover Dam. O NCR está provavelmente construindo fortificações com isso tudo. É uma grande máquina que mova roxas em torno. Pais em cada vez. É a tecnologia pré-war, então você precisa pegar uma vez em um tempo para manter a marcha. Não. O NCR está tentando mudar para usar dinheiro de papel. Como nos dias pré-war. 4 dias. O problema é que as taxas de interesse não são exatamente fairs. Por exemplo. 100 dólares em dinheiro de NCR é custo de cerca de metade em capas aqui. Parece que é um negócio roto para nós. Mas o trabalho é trabalho. Claro. Fala de New Vegas. Fala de New Vegas. Eu já estive lá uma vez. E eu não recomendo. É apenas uma maneira de arremessar um mês de pagamento em 5 minutos. Eu vi muitas pessoas que vêm aqui pensando que eles vão ter a vida fácil quando eles chegarem lá. Isso nunca acontece. Se você insistir em ir para o norte. Não está esperando uma rescate quando você estiver em problemas. Então eu vou voltar a seортar. Porque eles estão mais rápidos. Eu vou entrar em um time de dança. Eu vou entrar em um time de dança. Quando você está em casa, eu vou ter que ir para a espalha. Eu vou entrar em uma maneira mais rápida. Vamos entrar em uma situação que você está. Genérico É grande aqui Estão bem organizados Mesinha de sinuca Brinca com os mineiros Aqui Eu nem vou mexer ali Porque é tudo roubo aqui Aqui é roubo também Então deixa quieto Como que sai daqui mesmo? Ah Tá, é genérico Tá, nem vou mexer aqui Que deve ser tudo roubo Eu tava aqui, né Aqui é o que? Cantina Qualquer coisa que não foi feita há 200 anos Ah, é bem, é que tem pessoas ainda estão com isso Então, o que é isso aí que você vai fazer isso aí, tá? Eu vou descobrir uma ótima loja que eu estou tentando. Mas o problema é, eu quero um Homem-Claw Gana, meio que evidentemente... Então eu acho que é isso aí que eu quero saber. Meu pai, Rose, sou um homem que me reforçou o nosso Cáliófórdia. Em uma cidade chamado Modoc. Ela é a primeira pessoa que criou o recíproco. Eu não sei como ela se ativou pra conseguir um Homem-Claw Gana, mas ela está em casa. A Mãe Rose, o seu Homem-Claw Gana Gana, pelo menos, eu estou achando um homem que vem para o Homem-Claw Gana. Pegou ele bem no olho. O cair no norte de aqui está cheio de mortos, então tem que ter um bolo ou um bolo em algum lugar. Claro, um bolo de mortos de mortos de qualquer lugar vai fazer. Segundo a minha filha Rose, essas coisas têm uma vida muito longa. Eu não tenho muito no meio do dinheiro, mas eu vou poder compartilhar o segredo da recepia. Tudo bem, você precisa de algo para comer ou beber? O que eles têm para vender? Só comida. Deixa eu vender aqui. Nota da iniciar. Nota da iniciar. Vê tudo isso aqui. Coitado, a iniciar já paga eles com nota da iniciar. E eu vendo nota da iniciar ainda, para pegar as tampinhas dela. O denário da legião, vou vender também. Queria comprar grampo. Ela só vende comida. Só vende comida, né? Só. Você não parece um trabalhador de pedreiro. Você não parece um trabalhador de pedreiro. Certo e criado. As coisas de volta em Califórnia são melhores do que nunca foram, segundo o meu pai. Os raiders estão mais longe agora, e é fácil de conseguir um trabalho em uma das millas ou farmas. Mas agora há taxas e leituras e outras coisas. O NCR mantém as coisas seguras e ordem, mas tudo é muito bocado. Então, eu vim para o norte, para o fronteiro. Ok, você precisa de alguma coisa para comer ou beber? Ok, então. Tá. Deu uma questzinha lá. Aqui é roubo. Não. Queria sair. Tá. Agora a pergunta fica. Continuar aqui. Enfrentar os Deathclaws. Vou fazer a volta. Teria que ir por aqui, né? Vamos pela principal aqui. Só para morrer. E aí você já conhece os Deathclaws. Eu achei que... Primeira vez que eu enfrentei esses bichos. Achei que tinha bugado o jogo. Então é um apelão que eles são. Mas vamos lá. Já apareceu um ali. Tentar dar a Miguel aqui. Eles são muito rápidos. Não vejo que você já está morto. Opa. Cadê? Ali. Olha aí. Meu Deus do céu. Tá aí. Apresento-lhes os Deathclaws. Não tem condição não. Tem que estar bem mais forte. É porque eu ganho XP. Entendi. Foi nada. Tem esse carry junk isso aqui? Como é que eu faço para ir para cá? Será que é... É o ninho dos Deathclaws aqui? Deve ser o ninho dos Deathclaws aqui. Quer ver? Deixa eu ver. É. Eu lembro. Eu lembro dessa nevoazinha aqui. Olha lá. Olha o bicho vindo. Matei um, pelo menos. Vamos sair fora daqui? Não tem nada. Vamos embora. Vamos sair fora daqui. Melhor coisa. Deixa eu ver se eu posso teleportar. Aqui é o ninho deles. Eu vou lá em Baldur City. Aí de Baldur City eu vou para... Para Las Vegas. Pega outro caminho. Tá aqui. Aí eu marco aqui. Pronto. Tá. Vou seguindo aqui minha... Minha bússola. Deixa eu guardar a arma aqui. Ando um pouquinho mais rápido. O que é essa casa aqui? Vamos ver. Porta da estação. Ah, é. Agora tudo eu tenho medo. Pegar aqui. Será que tem algum cofrezinho com alguma arma apelona aqui? Só isso? Nem graça. Vamos continuar aqui para Vegas. É um pombo. Bem, pelo menos aqui não tem... Não tem Death Clause. Que barulho é esse? Olha lá. Vai dar para ver a torre. Esses cachorrinhos aí, não. Vai dar para ver a torre de Vegas. Mas tem um negócio ali, ó. Vamos para cá. Eu acho que ali é a entrada de Vegas. Sei lá. É algum lugar antes de chegar em Vegas, né? Alguma cidade, alguma comunidade. Opa. Bandeirinha da Iniciar. Bandeirinha da Iniciar. Nós estamos em casa. Somos amigos. E aí. Ponto comercial. Bem-vindo para o Slob and Shop. Como eu te ajudar? O que você tem para vender? Opa. Isso aqui eu vou pegar. Munição. Munição. Não. Comprei escopeta comum. Tem um monte. Maleta do médico. Não. Isso aqui não. Estola até um monte também já. O que eu posso vender para ela? Não vou vender nada não. Só vou aceitar. O que é você? Por que você está alujado nessa pocilga? Há mais para o 188 do que se encontra o olho. As troupes mudam de volta e de volta em 93 todo o tempo. E 95 é como as pessoas do NCR vêm e vêm de Vegas. Não há sucesso de clientes. Tanto que a legião do sul de aqui não se torna pior. Por que este lugar é conhecido como 188? Você já sabe que essas velhas ruas foram numbradas, certo? Nós estamos estando onde os 95 e 93 se encontram. E 95 plus 93 é igual a 188. O que você sabe sobre os ataques da legião? Eu ouço que alguns de vocês foram mortos por Nelson. Ou foi o Novak? Eu não sei. Se eles vêm dessa forma, eu e o pai vão ir para algum lugar de outro lado. Tchau. Você viu que a voz dela modificou, né? Deixa eu... Dar uma olhada aqui nos meus itens. Escopeta comum. Não sei nem porque eu comprei isso aqui. Pistola. Vou jogar fora essas pistolas. Ah, sobressalente, né? Obviamente. Obviamente. Acho que deu. Samuel. Vamos para o 188. Como o slogan diz. É melhor do que nada. Preciso consertar algumas coisas. Vou consertar esse rifle aqui. 91 tampinhas. Caramba, é muito caro. Não, tá bom. O que você tem para vender? Só comida? Quem é você? Samuel Kerr, em seu serviço. Eu e minha filha Michelle, a gente trabalha com essa estatura. Nós viemos aqui de Primo há quase um mês passado. Não parece muito, mas é uma louca. Michelle e eu fomos um pequeno shopping em Primo, até que a prisão que foi no norte da cidade, o despoilou para todos. Os convidados quase abriu a I-15. Os negócios estão indo bem por aqui? I-15, a despoilou, 95, se tornou a rua que os cidadãos usaram para chegar na estripe. Ou, levar para casa. Depois que as estripeis derramaram os capos. Nós conseguimos eles vindo e indo. Vindo, os caras se despoilou com capos que eles salvaram para brincar na estripe. E indo, os mesmos, mas agora são os perigos, que vão te dar o cabelo de suas costas, para que eles não se despeçam antes de fazer isso de casa. Beleza. E você? Good Spring. Buraco no chão. Buraco no chão. Eu acho que isso parece mais interessante do meu caminho. Mas eu não estou lá muito mais. Eu normalmente estou aqui, pegando comida e suprimentos para a minha família. O que querem que eles precisam. Sim, eu não estou preocupada. Eles podem se lidar com. Mas alguém tem que comprar os caras, sabe o que eu quero dizer? E, na verdade, esses dias, eu acho que eles gostariam de me sair aqui, mas isso é uma história toda outra. Então, escute. Posso te perguntar algo sobre o nível? Eu tinha que entrar com esse grupo, chamando-se o Brasso do Estrelo. Sabia? Ela é alguma coisa da Irmandade. Eles normalmente são inofensivos, a menos que usem tecnologia avançada próximo a eles. Bom, isso não deveria ser um problema para mim. Eu não posso afundar qualquer coisa assim. Ei, então, onde você está indo, porém? Vou para a Strip. Uh, muito emocionante. Vai ser rico, hein? Eu vou ser honesto. Aqui é a primeira pessoa que eu vi aqui, que parece que ele realmente pode se lidar com ele. Há lugares que eu nunca vi, que seria tão perigoso para apenas eu. O que você acha? Talvez nós podíamos viajar juntos, ajudarmos a sair. Gostaria, mas eu não posso levar você agora. Ah, você realmente sabe como fazer uma garota se sentir como um católico. Mas, ok, a minha oferta está. Se nós vamos nos encontrarmos de novo. Ela é uma companhia. Ela é uma companhia. Verônica, ela é uma companhia. Só que eu só posso levar um humano e um pet. Achei uma companhia aqui. Eu nem lembrava dessa companhia. E ela tem alguma coisa com a irmandade lá também. Eu posso deitar aqui? Tá, eu vou deitar aqui. Aproveitar, pessoal, e salvar. E então, no próximo vídeo, nós vamos chegar lá a... A... A Vegas, né? New Vegas. Vejo então vocês no próximo vídeo. Eu falo e fui! Tchau, 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 tchau.